Por que passagens da Bíblia aparecem no Livro de Mormon? O Livro de Mormon e a Bíblia tem uma ligação muito interessante. Nós já conversamos aqui nesse canal a respeito dessa relação entre os dois. Então hoje a gente vai conversar sobre como eles apresentam textos muito semelhantes entre si e sobre algumas teorias sobre o porquê disso acontecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais esse episódio do Fé e Crenças. John Henry, um professor de história e ensino religioso e pesquisador, diz o seguinte Apesar da afirmação de Joseph Smith de que ele havia traduzido o registro Nefita através do dom e poder de Deus ainda não há consenso entre os santos dos últimos dias sobre como exatamente ele produziu o Livro de Mormon. Então já que a gente não conhece a mecânica da tradução, não podemos afirmar com certeza o porquê que cada referência bíblica aparece no Livro de Mormon no lugar onde está. Mas existem muitas teorias por aí para você considerar, mas vamos abordar várias delas nesse vídeo. Embora os nefitas e lamanistas tivessem acesso às escrituras sagradas, Ezra Taffi Benson escreveu que O Livro de Mormon foi escrito para o nosso tempo e foi destinado a nós. Agora, assim como o Livro de Mormon foi escrito para o nosso tempo, também acredito que tenha sido traduzido para o nosso tempo. Mas traduzido por quem? Joseph Smith diz que foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Dom Bradley, um escritor e pesquisador da história dos primeiros anos da restauração, diz que O Senhor, em Doutrina e Convênios 84, refere-se ao Livro de Mormon e os mandamentos anteriores que dei como Aquilo que escrevi, afirmando a autoridade dos textos ao se identificar como seu autor, tendo escrito espiritualmente enquanto apareciam na pedra vidente. Agora, se Deus é o tradutor que deu o texto do Joseph Smith, o que podemos aprender com isso? A gente aprende que o próprio Livro de Mormon ensina que Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. É por essa razão que Burgmian ensinou anos após a publicação do Livro de Mormon que Além disso, precisamos lembrar que um dos propósitos do Livro de Mormon é testificar da Bíblia. Pois eis que isto, o Livro de Mormon, é escrito com o propósito de que creiais lá na Bíblia. Um outro ponto é que qualquer pessoa que tenha trabalhado com tradução entende que nem sempre há uma única maneira correta de traduzir algo. Assim, se Deus, como o tradutor, escolheu incorporar a linguagem bíblica em sua tradução, Talvez para testificar de forma mais eficaz da Bíblia, então não vejo problema nenhum nisso. Dito isso, vou compartilhar com vocês algumas outras teorias que também podem ser úteis. Por que a tradução do Livro de Mormon foi feita primeiro para o inglês, no estilo da escrita da Bíblia mais popular usada na época? Devemos esperar que haja algumas coincidências naturais na fraseologia, isso poderia explicar algumas semelhanças. Outras, claramente, não são coincidências. Por exemplo, o Livro de Mormon cita abertamente e extensivamente as palavras do profeta antigo Isaías, lá do Velho Testamento. A maioria das referências do Velho Testamento não é um problema, porque os nefitas tinham acesso a essas escrituras, lá nas placas de latão. E não podemos esquecer que até mesmo algumas passagens do Novo Testamento que aparecem são, na verdade, referências ao Velho Testamento. Por exemplo, Jacó 1 se assemelha a Hebreus 3, mas Hebreus 3 é, na verdade, uma referência a Salmo 95, que os nefitas provavelmente tinham acesso por causa das placas de latão. Algumas pessoas acreditam que quando Joseph Smith encontrava trechos nas escrituras que ele reconhecia como sendo da Bíblia, ele apenas ditava ao seu escrevente a partir de uma Bíblia. O que explicaria alguns erros da tradução da versão do rei James, versão utilizada por Joseph Smith. Só que não existem evidências de que Joseph Smith tenha tido uma Bíblia presente durante a tradução. Então, assim, eu acredito que Deus revelou o texto daquela versão da Bíblia, mesmo com os erros porque eram suficientemente claras, como estavam para servir ao seu propósito. Mas aí eu posso estar até errado. Algumas referências da Bíblia podem ser explicadas pelo simples fato de que ambas vieram da mesma fonte divina. Por exemplo, o Sermão da Montanha do Novo Testamento, proferido por Cristo, aparece durante a visita dele no Livro de Momo. Isso faz sentido, considerando que é Cristo que fez ambos os discursos. Segundo Néfi 29, ensina. Por que murmurais por receber diz mais palavras minhas? Não sabeis que o depoimento de duas nações é um testemunho à voz de que eu sou Deus, de que me recordo tanto de uma como de outra nação? Portanto, digo as mesmas palavras, tanto a uma nação como a outra. E quando as duas nações caminharem juntas, os testemunhos das duas nações também caminharão juntos. Isso mostra que o Senhor ensinou o mesmo evangelho em diferentes continentes e épocas. Também é possível que ele tenha dado as mesmas revelações a diferentes profetas em diferentes continentes e épocas também. Por exemplo, em 1 Néfi 14, Néfi tem uma visão do futuro apóstolo do Novo Testamento. Ele tem uma visão de João. O anjo diz a Néfi o seguinte. Eis que as coisas que este apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que vistas. Aqui vai outras possibilidades. Grande parte do livro de Mórmon foi editada e abreviada pelos profetas Mórmon e Moroni. Como profetas posteriores do livro de Mórmon, eles tenham tido acesso aos ensinamentos de Cristo no Novo Testamento em 3 Néfi. É possível que esses profetas tenham incorporado as fraseologias do Novo Testamento em suas edições e interpretações, os registros mais antigos, porque já estavam familiarizados com elas. Por exemplo, Mórmon pode ter usado uma fraseologia de 3 Néfi 13, 25, também encontrada em Mateus 6, 25, em sua interpretação de Alma 31, 37. Isso também poderia explicar porque frases cristãs aparecem em obras super antigas como o livro de Yerda. Agora, algumas pessoas ficam preocupadas que essas semelhanças bíblicas sejam evidência de que Joseph Smith simplesmente plagiou a Bíblia para criar o livro de Mórmon. Por isso, eu pesquisei na internet a lista mais longa de paralelos que pude encontrar e fiz as contas. No pior cenário, generosamente estamos falando de aproximadamente 14,6% dos versículos do livro de Mórmon que se assemelham ou correspondem, de alguma forma, a versículos da Bíblia. Se removemos os versículos muito óbvios e intencionalmente incluídos de Isaías e do Sermão da Montanha dessa lista, esse número cai para cerca de 6,4% do total de versículos do livro de Mórmon. Para dar um contexto melhor para vocês, os estudiosos da Bíblia, que não são santos dos últimos dias, chamado Roger Nicole, afirma que Sem exagero, mais de 10% do texto do Novo Testamento é composto por citações ou alusões diretas ao Velho Testamento. Se Deus nos deu uma tradução moderna para o nosso tempo, o que testifica da Bíblia, assim como o Novo Testamento testifica do Velho? Então, sua incorporação das escrituras estabelecidas no livro de Mórmon se torna algo bem comum. Afinal, foi por meio dele que Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon. E é claro que você é livre para tirar suas próprias conclusões, basta ler o livro de Mórmon e orar e perguntar a Deus se é verdadeiro ou não. Nesse vídeo, a gente explorou algumas perspectivas dos santos dos últimos dias, para essas semelhanças entre os textos desses dois livros sagrados. E aí, o que você achou dessas possibilidades e semelhanças entre o livro de Mórmon e a Bíblia? O que você aprendeu de interessante? Ficou com alguma dúvida? E deixa aqui nos comentários sugestões, dúvidas, vamos fazer dos comentários um lugar onde podemos debater e aprender juntos. E é isso pessoal, vou ficando por aqui. Até mais!